Avisa tua mãe! Novidade Crioulo! Para começar, eu trazendo as novidades de essa represente de trazer música Ai Prima, que faz junto com o Dicanda e KV. Essa represente tem feito um bom trabalho e certamente é um nome que também sua brevemente na boa vida e no panorama musical. Então, nos acompanhe um trecho desse novo videoclipe. Ai, o corpo te deixa maluco. Será que eu te lembro de Choma Minis? Exatamente, artista se quis de Minis esta volta. Esta volta e esta trabalha um novo tema que chama algo na boca. E também não sei brevemente. Ainda que anunciaram a data, mas tudo te indica que pode chegar antes de verão. Também ele que se prepara esse novo álbum. Esta na Portugal, na fase preparativa de álbum. E praticamente, esta quase pronto. Esta faltam uns três músicas e alguns acabamentos. Então, vou que tenham saudade de Choma Minis. Prepara para que esteja no caminho para trazer uma novidade. Sonho! 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 Choma Minis! Choma Minis! Choma Minis! Protestant! Dogue! 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 Beg Versace, Macacom lançamento 2018, Chelsea Boutinapé, Chapeu último lançamento, Amoliar os beijos carnudos, porque mais logo vai haver o Kiss, então a GGTN Girl, Acondize, quatro beijos no slide, dois de cantas. MC Acondize tem conquistado o público para se particularidade de fãs e povo anima, então ele é um MC, um apresentador, ele sabe anima festa e bem. E esse mano na aqua, isso prende pessoas com o modo que vai para a festa, vai tudo trajado de homem-aranha, então ele é que se espera o carnaval. Esse carnaval é tudo dia, então um grande momento que eu tive lá na aqua, pessoas gostam dessa forma, de anima, e cada vez mais você tem que conquistar mais espaço nesse ramo. Muito desejo ali um tudo de bom para MC a conduzir e nos checa ali na fase firme. Ainda vou falar no MC, no MC Prego Prego e MC Trancafulha. Esses dois rapazes sabem e bem o maior que conquista o povo e tem usado o marketing para tal. Tanto polêmica e outra estratégia para estar na topo, então isso até tem resultado. Apesar de tudo crítica, visualização só tem aumentado de esses jovens ali que esse mano ali lança tema. MC Prego Prego lança Joe Mama Joe Bua. MC Trancafulha lança Mamam Bua. E certamente MC Prego Prego aproveita o sucesso de MC Trancafulha que atinge também o topo de popularidade de música ali no Cabo Verde. E eu tenho conseguido prova disso, essas músicas que logo sai, você tem uma aceitação imediata. Até onde isso também nunca sabe para nós. E a cerca de conteúdo que a pessoa está falando é pobre, mas aquilo... Bom, pobre ou não, nunca estou jogando na pista. E o negócio deixando de lado é... Baja com o corpo, não vai para Baja com a mente. Não só está falando dos artistas, é de desigual. Ele está no Cabo Verde já já para o show, faz um turnê com esse álbum que dá o nome de Baja com a mente. Ele está no dia 2 de março, na Santa Cruz, onde é essa terra, exatamente. Então vai ter vários convidados que não podem hoje alicinar cartaz. Para além desse show, também vai estar na Maio, na Praia, Boa Vista e outros localidades que ainda é que anuncia. Então fica ciente, meus artistas, que certamente também gostam desse trabalho e desse novo álbum que também está na Boa Vida brevemente. Muito aproveito e desejo a força para ele e que tudo está certo, ok? Baja, Baja, tipo Zona. Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde ouro, ele já sabe que não se usa a pele. Hágonas põem que nosso tesouro, primeiro ministro de Abendel. E quem é que tem não novo álbum, mas sim novo visual é... Mito Cascas. Cuidado, só agiu na rua porque fica espantado. Ou pode pensar em outro alguém que cai. E não só fala de Mito Cascas, ele tem novo visual. Acaba de pintar tudo de... Sabe que cor que está falando, mas... É amarelo, é loiro, ok? Faz boa evolução. Olha essa foto e faz boa evolução. Será que você gosta desse novo visual de Mito Cascas? Deixa no comentário se você gosta ou não. Ele que vem com... Deus me levantou si. Bom pessoal, para hoje é tudo. Muito agradeço a vocês que acompanham esse novidade crioulo. Vocês continuam a te suportar. Vocês partilham. Deixa o gosto também. E inscrevam lá no meu Instagram. E deixem lá uma mensagem de coisa que você quer. Sugestão para nos trazer ali no canal, ok? E... Voila! Tchau! 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 Tchau!